Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Onyx trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje aqui, vídeo de unboxing do meu mais novo computador, beleza? E... Bom, então é isso aí, eu comprei ele na First Place aí, eu vou deixar o link da loja que eu comprei na descrição, beleza? E... Eu vou deixar as configurações também, ok? Então o que mais? Eu ia fazer um vídeo especial aí, né, de 500 inscritos, mas eu ainda não consegui alcançar essa marca, ok? Então vai ser um vídeo normal, do unboxing mesmo e... Vamos lá então. Eu não sei se o vídeo vai ficar bom aí, beleza? É... Eu deixei... Eu não tô gravando com câmera normal, eu tô gravando com o meu PS Vita, então o áudio eu acho que vai ficar meio ruim. É... A câmera acabou a bateria e... Bom, não tem mais nada pra... Pra usar... Eu decidi usar ele aí mesmo. Meio complicadinho aqui. Ó, acabei de acordar aí, hein? Nem troquei de roupa ainda. Então, vamos começando aqui... Com esse... Com esse... Esse daqui é o meu... Bom, mouse, né? O teclado USB aqui que eu trouxe. Eu encomendei junto. É da Microsoft. É sem fio, né? Então... Vamos dar uma... Abridinha aqui. Meio complicadinho. Meio complicadinho. Ok. Então está aqui, né? Mouse e teclado USB da Microsoft. Eu tava precisando mesmo. Ok. Eu não vou tirar daqui de dentro. Vem, é... Fazendo barulho ali. Então aqui tá o mouse, né? Mouse USB. Eu já tenho o mouse USB lá, né? Mas... Como eu não tava conseguindo achar só o teclado separado, eu comprei o kit já de uma vez. Então tá aqui. Bem bonito, né? Branco embaixo aqui. Tranquilo. Então... Eu vou deixar ele aqui do lado. Depois eu dou uma conferida melhor nele. É... Bom, aqui tá... A caixa... Da... Caixa da... Placa-mãe. Acho que é isso mesmo. Vamos ver aqui. Eu não... Não entendi. É a primeira vez que eu compro um computador assim, não de loja. Então eu não entendo muito bem essas coisas aqui. Aqui tá o negócio do Windows 8, né? Que o PC veio com o Windows 8. Então eu vou deixar tudo... Todas as configurações dele aí na... Na descrição... Aqui está o CD... Windows 8, original, né? Original é sempre importante. Aqui tem uns cabos que eu nem sei pra que que serve. Acho que é pra placa-mãe lá, alguma coisa assim. Aqui... Aqui... Eu nunca vi esse cabo aqui na minha vida, né? Eu sou muito noob com esse negócio aqui. O negócio mesmo é só videogame. Principalmente a Playstation 3, que o resto também não entendo quase nada. Eu aprendo rápido até com essas coisas aí, mas por enquanto eu não sei em nada. Aqui tá um bagulho USB aqui. Também não sei pra que que serve. Ok? É... Tá escrito aí... Card Reader aqui. Leitor de cartão, acho. Beleza. Aqui tem um negócio Bluetooth. Um USBzinho Bluetooth. É um kit que veio, né? Eu pedi um kit também separado. Então é um Bluetooth. Só espero que não acabe a bateria do PS Vita. Aqui tá o cabo pra alimentar o computador ali. Ligar atrás da CPU e ligar na tomada. Aqui tem um outro cabinho aqui. Um... Um adaptadorzinho. Acho que é para o monitor, né? Ligar monitor aqui e tal. Vamos ver uma espécie de... Brocha? Sei lá o que que é isso aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. Cadê o... O bagulho? Então tá aqui... É... Como se fosse um pingentezinho, né? Para colocar... Chaveiro... Pinular em celular e tal. Esses negócios. Ó... Molinha aqui. Beleza. É um... Um brinde, eu acho. Colocar mais pra cá. Aqui. Aqui tem mais um adaptador... É... É... Né? Então... Uma... Um lado... Ele é HDMI. E o outro lado é um outro... Uma outra ponta que eu também não sei aonde que eu vou colocar. Então tá aqui. Quem souber, diz aí na descrição aí. Que se eu não... Não descobrir até... Postar o vídeo. Vocês vão me avisar aí. Beleza? Então aqui tá o HDMI. E aqui tá o outro... Outra ponta aqui que eu não sei aonde que vai. E tá... Acabando a bateria do meu Playstation Vita. Então é bom arrumar... Andar logo. Mais um cabo aqui. Que eu acho que vai na parte interna do... Da CPU lá, né? Não sei aonde. Pô... Se ele não tiver tudo montado... Eu tenho que mandar pra alguém montar, cara. Porque... Eu prefiro não arriscar em... Fazer merda nele. Tá dentro da caixa da placa-mãe. Então acho que tem tudo a ver com a placa-mãe. Essas coisas aqui. Para de fazer barulho aí. Faz o favor. Tem gente que eu tô na PSN... Fazendo barulho aqui. Ó... Aqui tá o guia rápido aqui. Ó... Eu ganhei um óculos 3D também, cara. Isso sim, hein? Olha só. Da NVIDIA. Beleza. Aqui tá o guia rápido aqui, né? Guia de instalação rápido. Eu vou ler, claro, depois. Tem que ler tudo, né? Aqui o... Papelzinho do processador. Que é um i5 que eu pedi. Core i5. Da... Acho que é a segunda geração. Não sei. Que é a terceira. Beleza. Aqui. Eu pedi um... Um adaptador USB. Wi-Fi, né? Pro computador. Porque... Aqui o modem tá meio longe do meu quarto. Nem esse quarto aqui que eu tô gravando é o meu quarto. Mas eu não durmo nele. Ok? Que eu durmo no quarto de visita. É bem estranho, na verdade. Ele é bem menor do que aqui. Menos ajeitadinho também. Então aqui tá, ó... O adaptador USB. Eu já tenho um aqui, mas ele é meio ruimzinho. Então esse aqui já... Quebra o gado. Aqui tá, ó... O... CD, né? Driver. Da GeForce. Pra instalar os drivers. Ok. Aqui tem o adesivo. Nas lojas. Os logs. Não sei como é que se fala. Beleza. Aqui tá o... O manualzinho da fonte. Ok? Fonte de 500 watts que eu peguei. Aqui tem... Mais um manualzinho. E mais um CD de instalação do driver aqui. Beleza. Deixa eu guardar isso aqui. Fazer o rumo aqui certinho. Então agora... Bom, aqui tá, ó... O papel que eles me mandaram, né? Da First Place aqui. Bom, se fosse um manual. Beleza. E agora... O mais importante de tudo. Computador. Eu vou puxar aqui pro lado aqui. Pra tirar da caixa aqui. Aqui. Tá meio complicadinho. Opa. Aqui. Beleza. Tá saindo. Aqui. Então aqui está. O computador, né? Passar a caixa pra lá. E é esse aí o computador. Deixa eu pegar a minha... Minha faquinha aqui. Pegar mais perto aí. Ok. Então... Vamos abrir ele aqui. Rapidamente. Rapidamente. Rápido. E é isso aí. Cheio de proteção. Tudo. E agora... Vamos puxar ele daqui de dentro. Cara, eu achei ele muito bonito. Ops. Alma. Achei ele muito bonito mesmo. Branco. Vai pra lá. A caixa. Chega mais perto aqui. Vou deixar a câmera aqui pra vocês verem. Vou tirar com cuidado, é claro. Cuidado é pouco. Dessas coisas. Eu tirei o plástico aqui. E... Beleza. Então é isso aí pessoal. Tá aqui meu computador. Vamos. Vou mostrar de mais de perto aqui agora. Tirar essas coisas aqui do caminho. Espero que fique boa a imagem. Então tá aqui. Duas portas USB 3.0 aqui em cima. Conector pro headset. Fone, né. Tem um regulador aqui. Velocidade. Não sei muito bem. Essa aqui. Essa aqui. Para, porra. Essa aqui, ó. Tem uma portinha de CD, DVD aqui. Normal. Designer dele é muito bonito, cara. Dois coolers aqui. Saída pra dois coolers. Olha, branquinho. Bonitão. Atrás. Nossa. Cara. O que? Então aqui mais duas saídas USB. Acho que é duas. 2.0. Mouse. Monitor. HDMI. Mais quatro portas USB aqui. Aqui é... Aqui é o cabo pra internet. Fone, né. Mais saídas aqui. Beleza. Aqui liga. A CPU aqui. O botãozinho. E conecta a fonte. Aqui em cima também. Não tem nada. Nossa, cara. Eu não acredito que isso aqui abre. Isso daqui é tipo como se fosse um... Uma saída de arce que vai abrir. Cara, muito foda isso. Não vou... Eu tô até com medo de mexer até aqui. Bom, pessoal. Então essa daí foi a nossa unboxing. Meu computador aí novo. Beleza? É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, não deixem de avaliar aí. Deixando seu comentário. Que é muito importante pra mim. Eu prefiro ter mais comentários do que likes. Sinceramente. Porque tendo comentários eu vou saber que as pessoas assistiram. E que tiveram curiosidade. E tiveram alguma coisa pra falar. Beleza? Os componentes do computador eu vou deixar na descrição do vídeo. Ou em algum lugar aqui da tela aqui. Sei lá. Beleza? E é isso aí, pessoal. Deixem um like também. E adicionem os favoritos também, se possível. Se vocês tiverem gostado, claro. Se ainda não for inscrito no canal. Não deixa de se inscrever. Que isso daí vai me ajudar bastante. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Acabou o baterir bem agora.